Olá meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos, que alegria né, estamos mais uma vez aqui juntos para adorarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Cada manhã você começa o dia aqui comigo, louvando a Deus com o hino da harpa, é o nosso devocional, é o culto no lar também, aonde você estiver, está cultuando a Deus, começando o dia com a palavra de Deus, com a oração, com o louvor, em nome de Jesus. Muito bem, nós iremos louvar a Deus, hino 45, da nossa harpa cristã. É, é, ventou, ornipotente, poderoso salvador, Advogado, dono e ciente, é Jesus o bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, E todo um plano que eu gareço, acho Jesus só em ti. Um abrigo, sempre perto, para todo pecador. Um refúgio, sempre aberto, é Jesus meu salvador. Oh amante da minha alma, tu és tudo para mim, Tudo plano que eu gareço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida Para o pecador E ao descanso, luz com vida É Jesus, meu Salvador Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O porneio imagulado Que seu sangue derramou Meus pecados respiando Minha vida resgatou Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti Fundamento inabalável Roja feliz secular Infalível Inmutável Quem poderá tirar Ó amante da minha alma Tu és tudo para mim E tudo quanto eu careço Acho Jesus só em ti O caminho Que seguro Que seguro Sempre para o céu Quem é Cristo Pronto segue Tomará a sua dor Ó amante da minha alma Ó amante da minha alma Que é a palavra de Deus Olha aqui Muito bem meus irmãos Nós vamos continuar lendo A palavra do Senhor Nesta manhã Pode ler Estaremos lendo Levítico capítulo Primeiro verso 2 Hoje estaremos pintando O verso 2 Tivemos que explicar Muitas questões importantes E agora nós estaremos lendo Mais uma vez o verso 2 Vamos lá Dois Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Quando algum de vós Oferecer oferta ao Senhor Oferecereis as vossas ofertas De gado, de vacas e de ovelhas Muito bem Hoje nós vamos falar sobre A prática do ofertar Já fizemos a definição de oferta Já falamos sobre propósito Já falamos sobre Os cinco tipos de ofertas Que vai começar do capítulo 5 Até o 7, 21 de Levítico E é muito importante Porque aqui você está aprendendo Toda a natureza A essência A essência O âmago Da doutrina sobre o ofertar Ou a oferta em si E hoje nós vamos falar sobre isso A prática Por que que Deus Ele exigia tanto de Israel Essa prática constante do ofertar Por que que ele centraliza Centraliza agora No tabernáculo Com a figura do sumo sacerdote Do levita Para que o ofertante Sempre se dirija Ao sumo sacerdote E atenda da congregação Ou ao tabernáculo Quando você lê Levítico Você acha assim Até Cansativo Em ver Deus exigindo Oferta do povo dele Mas Deus não está Exigindo oferta De quem não é salvo Deus está exigindo Oferta de quem já viu O seu poder A sua grandeza A sua mão forte O seu braço estendido Nós falamos que Antes da lei Da oferta Vem a adoração A adoração Não vem pela lei A 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 lei Mas eu mostrei aqui Que a oferta Ela vem antes da lei O dízimo Vem antes da lei E tanto Dizimar Como O ofertar Só podem ser Práticas desenvolvidas Por aqueles que já Desfrutam do bem do Senhor Desfrutam dos benefícios Do Senhor Como diz o Salmo 103 Bendiz a minha alma Ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma Ao Senhor E não se esqueça De nenhum de seus benefícios Então a primeira coisa que O irmão vai hoje observar Comigo O porquê dessa prática Constante Dos israelitas Estarem Junto ao sumo sacerdote No tabernáculo Para oferecer A oferta a Deus Qual era a razão disso? Vocês se lembram Que quando nós começamos Falando aqui Que a oferta Era uma forma De se aproximar de Deus Mas Deus também Ele pedia Essas práticas Constantes Primeiro Para que cada israelita Tivesse em contato Tivesse em contato Com o tabernáculo Que era o lugar Da presença de Deus E em contato Com o sumo sacerdote Olha aqui A primeira coisa Que Deus Ele Nessa prática constante Os israelitas Eles tinham Uma prática constante De fazer sacrifícios E de ofertar a Deus Qual era a razão disso Pastor Zéu? Por que que Deus Ele pedia Tanto essa prática Para o seu povo? Está aqui Em primeiro lugar Levar o povo A ter contato A ter contato Constante Com o tabernáculo E com o sumo sacerdote Olha Esse contato Constante É o que cria intimidade E é o que desenvolve O hábito Se você não Procura Desenvolver um hábito De orar De ler a Bíblia De estar em comunhão Com Deus Constantemente Como é que você Vai se manter de pé? Como é que você Vai manter Essa chama divina Dentro de você? Assim como O meu corpo Precisa Do alimento Nós temos que gritar Como salmista No capítulo 42 Do salmo A minha alma Tem sede de ti Ó Deus Ou seja Tem pessoas Que são contra E até diz assim Ah O irmão só vive no templo O irmão só vive Falando em Bíblia O irmão só vive Falando em igreja Mas as pessoas Falam de política 24 horas E ninguém reclama As pessoas falam Dos seus negócios 24 horas O economista Quanto mais fala em dinheiro Mais ele ganha dinheiro Mais ele pensa em dinheiro As pessoas lá fora Quanto mais falam Dos seus negócios Mais organizam Os seus negócios A beleza A beleza para manter o corpo A academia O endeusamento As pessoas falam direto Mas na hora que se fala Em ler a Bíblia direto Em orar direto Aí se é fanatismo Se é religiosidade Se é coisa de religião 24 horas 24 horas As pessoas falam de filme Falam de novela Fala de jogo Fala de política Mas na hora que é para falar de Deus É fanatismo E aqui a Bíblia diz Que Deus Ele colocava a prática Do ofertar E do sacrifício Constantemente Para que o povo Não esquecesse O tabernáculo Para que o povo Não esquecesse A figura Do sumo sacerdote A gente alimenta A alma da gente É com três coisas Oração Jejum E palavra Quanto mais você For cheio de palavra Mais falar em Bíblia Mais você vai evitar Sua boca De falar mal Dos outros Quanto mais você Encher a sua vida De oração Mais você vai evitar Uma vida De pensamentos negativos Quanto mais você Se consagrar Piedosamente Mais você Vai estar perto De Cristo Então Quando a gente Lê esse negócio Ah Trazer oferta De cereal Trazer oferta De libação Ah Trazer oferta De gado Ah Trazer oferta De pombinha Ah Trazer oferta Para que tudo isso Para manter Contato com Deus Constantemente Ó Se a oferta Era um meio De se aproximar De Deus Então Era essa forma Que se procedia Então é a primeira coisa Mas quando o israelita Também Estava levando A oferta Para Deus Sacrificando Para Deus Ele estava Procurando Desenvolver Uma vida De intimidade Com Deus E essa vida De intimidade De intimidade Com Deus No oferta Envolvia Essas três Coisas Aqui Arrependimento Fé E comunhão Olha que coisa Linda Gente Que coisa Maravilhosa Toda pessoa Que constantemente Quer se aproximar De Deus Segundo Timóteo O apóstolo São Paulo Ele diz Todos que querem Viver Viver Piedosamente Lá em Gálatas 5 16 Diz Andar em espírito Paulo não está falando De ter uma experiência No final de semana Ele não está falando De se ter Um 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 dia no mês Ele está falando De uma prática constante De andar no espírito Então Quando aquela pessoa Ia levar A oferta Para Deus Sacrifício Para Deus Constantemente Envolvia isso aqui Arrependimento Fé Porque Quem oferta Está demonstrando fé Quem oferta Está demonstrando Desejo de comunhão Com Deus Porque uma pessoa Que quer ofertar a Deus Ele quer comunhão Com Deus Ontem eu falei aqui De Mateus 5 23 e 24 Deixa a tua oferta E reconcilia com teu irmão Essa comunhão Ela é tanto vertical Como horizontal Ela é tanto para Deus Como para o próximo Eu não posso Querer viver Em comunhão com Deus Se eu não estou Em comunhão com o próximo Mas quem está Em comunhão com Deus Está em comunhão Com o próximo Hebreus 12 e 14 Segui a paz com todos Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Veja que Eu não posso viver O em Deus Se eu não viver O no meu próximo É isso que diz Marcos 12 e 37 Eu citei isso ontem aqui Amarai o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De toda tua força De todo teu entendimento E ao próximo Como a ti mesmo Então Quem vive Em Quem vivia nessa prática De levar oferta De levar sacrifício De buscar A Deus Estava sempre manifestando isso Arrependimento Fé E comunhão Esse é o propósito Esse é o sentido Mas agora nós temos aqui O sentido do ofertar Quando você lê Os capítulos Não há explicação Dizendo Essa aqui é a oferta tal Isso aqui é isso Com detalhe Por que que não é Essa explicação? Porque todo judeu Sabia o sentido De se ofertar Ele sabia que A oferta Ela era Para Deus Ela era Dádivas Colocadas para Deus Nós colocamos aqui Dedicadas a Deus Vamos ver aí Marcos 7,11 Marcos 7,11 O sentido Da oferta Esse propósito A razão do ofertar Vamos atentar para isso A palavra de Deus Em Marcos Capítulo 7,11 Você vai anotando aí Vamos lá Porém vós dizeis Se um homem disser ao pai Ou à mãe Aquilo que poderias aproveitar De mim É corvão Isto é oferta Ao Senhor Você se lembra Que eu falei de corban No hebraico Oferta Tinha filho Que queria Ausentar-se Da responsabilidade De cuidar dos pais Então o que ele fazia Ele não queria Aplicar os bens dele Queria reter Para ele Dizia Olha isso aqui Foi dedicado ao pai Foi dedicado a mãe A família E ele não queria Dar aquela oferta Para o Senhor Ele não queria Dar E Jesus falou isso Para um rapaz Entendeu Como é as coisas Então tem pessoas Assim Que é Cria uma evasiva Cria uma desculpa Para não ofertar Ao Senhor Mas todo Israelita Sabia Vamos ver aí Mateus 26 Verso 27 Mateus 26 27 Olha o que diz a palavra Vá anotando isso E tomando o cálice E dando graças Deu-lhe dizendo Bebei dele todos Então O próprio Cristo Ele estava se colocando Como oferta voluntária Para nos dar a vida eterna E as ofertas Do Velho Testamento Apontava para ele Vamos ver aí Êxodo 22 20 Êxodo 22 20 Vamos lá Êxodo O que sacrificar Os deuses Não só O Senhor Será morto Tá vendo Eles sabiam Que a oferta Era para ser Dedicada Somente a Deus Não podia ser Dedicada A outros deuses Então Todo israelita Sabia O que era Ofertar Se hoje Todo crente Soubesse O porquê De ofertar A razão De ofertar Não cairia Na lábia Dos que Ficam dizendo Eu tenho aqui Tanto Para dar Eu tenho aqui Tanto Para ofertar Eu tenho aqui Tanto Olha Eu trouxe Terra Santa De Israel Se você comprar Aqui Você está ofertando Eu trouxe Esse óleo santo Compre tanto Tudo É ilusão Tudo É engano Tudo É engordo Tudo é mentira Eu estou mostrando Na bíblia Para você O que é O ofertar O que é O dedicar A Deus É tão interessante Isso Que quando você Pega Olha aqui Quando alguém Ia ofertar Ele já tinha Experiência com Deus Ele já tinha Experiência com Deus Ele já tinha Vivido Essa experiência Com o Senhor Ele já tinha Vivido Essa benção Com Deus Esse era o sentido Ninguém ofertava Sem experiência Com Deus Bendiz Ó minha alma Ao Senhor Bendiz Ó minha alma Ao Senhor Era Experiência Com Deus Ninguém Ia dar nada Para Deus De volta Para Deus Se não tivesse Tido a experiência Com Deus 34 8 de Salmos Ó provai Vede Que o Senhor É bom Ó provai Vede Israel É o primeiro Ter a experiência Com Deus Depois da experiência Com Deus Conheceu a Deus Viu o poder De Deus Eles passaram A servir a Deus E essa Esse ato De ofertar E adorar a Deus Envolve isso aqui Ó Conhecimento Vamos ver Hebreus 11 6 Envolve Conhecimento Envolve Conhecimento Então Olha o que diz A Bíblia Ora sem fé É impossível Agradar-lhe Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que ele existe E que é galardoador Dos que o buscam Essa palavra fé Ela não é somente Uma fé No sentido de Você crer no poder De Deus Essa palavra fé Ela também envolve O aspecto doutrinário Ela envolve Isso aqui Ó Conhecimento Oséias 6 3 Vê aí Oséias 6 3 Então veja Que a palavra De Deus Ela mostra Isso para nós Essa fé Ela envolve Conhecimento Conheçamos E prossegamos Em conhecer O Senhor Conheçamos E prossegamos Em conhecer Ao Senhor Veja Que esse conhecimento É progressivo Esse conhecimento É progressivo Não é estacionado Tem crente Que estaciona Aí para Ele não cresce No conhecimento E para isso Para crescer Tem que estar Em contato Direto com Deus Com a Bíblia Com a oração Com a comunhão Ouvindo a palavra Então Quando você vai ofertar Você tem que ter conhecimento A quem você está ofertando Não é a barral Não é a qualquer Deus Não é porque o pastor Está pedindo É porque você sabe Quem é Deus Conheçamos Ele diz Mas aí Vamos lá Conheçamos Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Como a alva Será a sua saída Olha aí E ele a nós Virá como a chuva Como chuva seródia Que carrega a terra Quem conhece a Deus Vai desfrutar Dos seus benefícios Das duas chuvas Que traziam bênção Para os campos A temporã E a seródia Então É isso Que é muito Importante Lá em João 4 Esse é o 25 João 4 25 Deixa eu ver aqui O 25 27 De João Evangelho de João Vamos ver lá Então Perceba que Aqui Você tem esse conhecimento Você não pode ofertar Quem vai ofertar A Deus Sem conhecer 24 25 A mulher disse Eu sei que o Messias É Vai Pode seguir Deixa eu ver A mulher disse Eu sei 26 26 E Jesus disse Eu sou Eu sou Eu que falo contigo É 27 E nisso Vieram os seus discípulos E maravilharam Mas pelo 23 Deixa eu ver Só aqui Tudo bem Deixa eu ver É o 22 22 Olha aí É Vós adorais O que não sabês Vós adorais O que não Sabês Olha o que Jesus disse A mulher samaritana Ela tinha religiosidade Eles tinham Um pentateuco samaritano Eles tinham Um templo No outro monte Era rival Com a adoração De Israel Mas olha o que Jesus Diz pra ela Tem gente que tem Religião Tem gente que tem Um pentateu Tem gente que tem Tradição religiosa Mas não conhece a Deus Não sabe a quem está adorando Olha o que ele diz a ela Vamos lá Nós adoramos Vai Começa Vós Vós adorais O que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a salvação Vem dos judeus Nós adoramos O que nós Sabemos Sabemos Então adorar É saber Adorar Não é coisa cega Adorar Não é coisa iludida Adorar Não é aquela loucura De você Quando eu falo aqui Tem irmão precisando comigo Até pastor Olha pastores de todo o Brasil Escuta o que eu vou dizer aqui Se há um homem Que tem temor E medo De ferir a palavra de Deus Sou eu Se há um homem Que tem temor De falar aquilo Que Deus não está falando Na minha boca Sou eu Há muitos movimentos Eu não sou contra a profecia Eu creio em profecia Em alto grau Eu não creio No que as pessoas Estão fazendo aí E com o que está fazendo Primeiro A pessoa que tem temor De Deus Sabe que a vida dele É dirigida pela palavra Pode ter sonhos Pode ter revelações Mas a nossa base Não é essa A nossa base É a palavra Se fosse para viver De sonhos e revelações E profecias orais Deus não tinha nos dado A palavra escrita E se eu for crer Nessas coisas Mais do que estar Na Bíblia Eu estou mostrando A infantilidade que eu tenho Eu estou mostrando O que eu não conheço Da Bíblia Outra coisa Conhecer Bíblia Não é só citar versículo É conhecer o Deus Que você está citando E interpretar Pela orientação correta Do Espírito Santo Da hermenêutica Da exigência É isso que é ser bíblico É isso que é ser bíblico Tem muita gente Que cita versículo bíblico Fora do contexto Eu lembro que eu fui pregar Em uma festa E o tema era Um disse ao outro Ajude o próximo E ajude o outro Baseado em Isaías Só que lá O versículo era Dizendo Isaías Combatendo A idolatria Porque cada um Estava dizendo Ajude o outro A fazer um falso Deus Os irmãos pegaram Só o contexto Só o versículo Fora do contexto E aí botaram na festa Eu tive que dizer Meus irmãos Esse versículo aqui Está dizendo Que é para ajudar A fazer ídolos É para ajudar A fazer ídolos Então tem muita gente Assim que pega Um versículo isolado Fora do contexto Fora do texto E aí usa nisso Tem muita gente Citando o versículo aí Fora do contexto É necessário É necessário conhecimento O conhecimento Só vem sabe como Orando Meditando Que Deus abençoe Pai Santo Pai querido Obrigado pela tua palavra Abençoa Abençoa teus filhos Que se firmem Na tua palavra Pai Que conheçam a tua palavra Porque a verdade Liberta Para não serem enganados Para não serem iludidos Mas para viverem Conforme o teu querer A tua vontade Para terem uma crença Como Jesus disse A mulher samaritana Que vivam adorando Mas adorando O que sabem O Deus verdadeiro Que conheçam O Deus verdadeiro Pois se todos assim Tivessem essa certeza Não viveríamos Instáveis na fé Nem levados Por qualquer vento De doutrina Abençoa teus filhos Em nome de Jesus Amém Carlos Alberto Quer se reconciliar Com Jesus Pronto Vamos orar já Por você irmão Carlos Fique aí Em nome de Jesus Amém Você está confessando Coloque a mão no seu coração Pai querido Pai Santo Abençoa teu filho Que está se reconciliando contigo Traz de volta Para a tua casa Para os teus braços E que ele recomece Uma vida de comunhão E de intimidade contigo Não dando mais ocasião Ao diabo A carne ao mundo Mas vivendo a fé Que foi dada aos santos Fortalece em ti Que o teu espírito Esteja agora nele Para ajudá-lo A caminhar A vida da fé Em nome de Jesus Amém Procure a igreja O pastor próximo Da sua igreja E sirva a Deus Com alegria E a irmã Elane De Brasília Irmã Elane Marido Esposa Deus abençoe Ela Diz que o filho dela Está aniversariando hoje O Thales São oito aninhos O Thales Está completando Oito aninhos de vida Não é isso? E aí provérbio 22 6 Brasília Ensina a criança No caminho que deve andar E quando crescer Não se deseará dele Thales Thales Deus te abençoe Paz Prosperidade Saúde Sobre a sua vida Pai Santo Pai querido Abençoa o Thales Dê vitória a ele Que essa data Seja portadora De muitas outras Que ele cresça Com saúde Com inteligência E sendo um instrumento Em tuas mãos Ajuda ele Que seja um vaso Que os desejos Do coração dele Conforme o teu Querer e a tua vontade Sejam concretizados E realizados em ti Ó Pai Rogamos essas bênçãos Pela fé E no amor De Jesus Cristo Amém Parabéns Parabéns pra você Que o Senhor te abençoe Te dê santidade Parabéns pra você Muitas felicidades Pai Santo Pai querido Abençoa o Thales Que essa data Seja portadora De muitas outras Que ainda virão Em sua vida Marcada de paz De alegria De gozo De bênção De saúde De prosperidade Em Cristo Ajuda em tudo Em nome de Jesus Pedimos Amém É que ele não brasta De sim